e aí pessoal do meu canal tudo bom com vocês aqui quem fala é o rodrigo e no vídeo de hoje completando as missões da semana 6 a missão de hoje vai ser usa tirolesa da via do varejo até chaminés chaminés moscante vamos lá e aí pessoal como é de costume né já vamos marcar logo aqui Deixa eu usar logo essa tirolesa gigantesca Mas é isso aí Vamos que vamos Primeira já foi pessoal Vou pegar aqui com cuidado Caiu e já viu Essa aqui é uma daquelas missões que não tem segredo Mas é isso aí pessoal Chegando pessoal Agora é a última Pronto já foi Tudo é pessoal Se não for inscrito se inscreva Deixe seu like Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus Fui